Minha loja não vende, o que eu faço? Chegamos aqui no quinto episódio dessa websérie, onde a gente aponta os principais motivos que levam a sua loja a não conseguir vender no e-commerce hoje. E nesse episódio a gente fala sobre plataforma, né? Se a sua loja não está vendendo, um dos problemas pode ser na sua plataforma. E quais são os principais pontos que você tem que analisar na plataforma que você utiliza para validar se ela está de acordo e se ela não está comprometendo as vendas na sua loja virtual. Um ponto que você precisa validar, que parece meio óbvio, mas as pessoas nem sempre entendem a fundo esse ponto, é a questão do layout, a questão do visual. Atualmente você precisa cada vez mais ter layouts, ter visuais bastante profissionais que passem para o seu usuário que está entrando, para te conhecer a primeira vez principalmente, uma impressão muito profissional, que ele sinta segurança só de ver o seu visual. A segurança na mente dele, no inconsciente dele, só de ele ver um visual bonito, atraente, que vá passar essa confiança, já faz com que o seu usuário se sinta mais confortável. Porém, muitas lojas que acabam entrando no ar na correria, contratam qualquer plataforma para poder colocar a loja no ar, não se dão conta da importância desse layout. Imagina que o usuário entrou na sua loja e o seu visual não é profissional, as fotos não são legais, o banner não é profissional, é um banner amador, as cores não combinam, o contexto, a harmonia do layout não transmite um profissionalismo para quem está entrando. E se aquela pessoa está dificultando pela primeira vez e ela tiver essa primeira impressão ruim, dificilmente ela volta. Fazendo uma analogia, se você for em uma loja física, por exemplo, e você chega na loja física, está tudo bagunçado, escuro, não tem luz, está calor, está quente lá dentro e você não consegue enxergar aonde estão os produtos que você quer, está uma confusão visual que faz com que você se incomode de ficar ali. Claro que nessa situação você vai sair da loja e você nunca mais voltar. Então essa analogia serve para você entender a importância que um layout profissional tem. E aí eu entro em um outro ponto que é, muitas plataformas já disponibilizam templates, que são modelos prontos, para que você só adapte algumas coisas para você usar esses modelos prontos. Esses modelos prontos são legais, porque eles já dão para você uma direção, eles já te dão um molde para você seguir, e aí você não vai fugir muito daquilo que já são modelos que são profissionais, são bonitos, que as pessoas que visitarem aquilo vão sentir confiança. Mas o problema às vezes está quando o lojista começa a fazer as personalizações dele, colocar o banner dele, e aí ele não tem um conhecimento de layout, um conhecimento visual. E às vezes para economizar ele mesmo quer fazer, porém sem habilidade vai ficar ruim. Ele não quer investir na produção de fotos profissionais, ele não quer dar atenção para isso, porque ele acha que isso não faz muita diferença. É só colocar lá os produtos, colocar um banner, um anúncio, com uma letra lá de qualquer jeito, que as coisas vão fluir. E não vão. Cada vez mais as pessoas estão exigindo isso, até inconscientemente, porque o padrão visual está cada vez melhor. Então o padrão, se a média está cada vez melhor, se você não estiver acima da média, você não vai surpreender. Se pior, se você estiver abaixo da média, aí que você vai ter muitos problemas de pessoas entrando na sua loja e não confiando em você, simplesmente porque o visual não está de acordo. O segundo ponto está relacionado com a velocidade, a velocidade de carregamento e a velocidade de navegação. A velocidade de carregamento, quando você entra na loja, o tempo que ela demora para carregar, influencia demais. Porque às vezes a pessoa está fazendo pesquisa, aí ela entra no Google, digitou lá um produto, e ela vai encontrar vários resultados, certo? E a pessoa clica em um dos resultados, que é a sua loja, por exemplo. Aí vai começar a carregar. Se demorar demais, vamos colocar, demorou, sei lá, 7, 8, 10 segundos para carregar, a pessoa já está impaciente, ela vai fechar e vai clicar no resultado de baixo da busca do Google. Você não é a única opção para ela esperar lá 30 segundos para carregar a sua loja. A pessoa está pesquisando, ela quer entrar rápido, ela não vai ficar esperando. Então, quando você está em uma concorrência com várias outras opções de lojas para serem visitadas pelo seu usuário, pelo seu possível cliente, você tem que ser o mais rápido possível. Ele clicou, a loja tem que carregar rápido para que ele consiga ver, para que ele consiga interagir com a loja. E aí a navegação, quando ele clica nos produtos, clica nas categorias, quando ele faz tudo o processo de navegação, essa navegação também tem que ser fluida, ela tem que ser muito rápida para que nenhum impacto, para que não haja nenhum tipo de fricção na navegação. Porque se tiver alguma fricção ali que der umas travadas, o usuário fica impaciente, isso compromete muito e faz com que a sua conversão realmente fique muito ruim. E aí esse ponto da velocidade, ele pode estar vinculado em três principais pilares. Um primeiro pilar é relacionado com o provedor onde está hospedada a sua loja. Pode ser que a hospedagem que você contratou, o plano que você contratou de hospedagem, ele é um plano muito básico, ele não está suportando o número de visitas que você tem. Você está tendo muitas visitas além do que foi contratado. Aí você precisa fazer simplesmente um upgrade no plano do seu provedor de hospedagem. Um outro ponto pode ser na plataforma. Você contratou uma plataforma e a plataforma apresenta problemas de lentidão. Ela tem algumas questões lá que não estão otimizadas e por mais que o provedor que você está hospedado é um provedor que tem um desempenho bom, a plataforma apresenta problemas técnicos que vão travar, que vão deixar a loja mais lenta. E o terceiro pilar é você otimizar o conteúdo da sua loja. O tamanho que você sobe as fotos, o tamanho que você sobe os banners, as imagens principalmente, se elas pesam bastante, se elas não forem otimizadas. Então você precisa também fazer essa otimização na questão das imagens que você está subindo. Então pode ser um problema de provedor de hospedagem, que você pode simplesmente resolver com um upgrade ou trocando o provedor. Pode ser um problema na plataforma, que aí se você tiver que trocar de plataforma, pode ser um problema um pouco mais complexo, porque trocar de plataforma nem sempre é tão simples. Então por isso que a escolha da plataforma nisso, ela é estratégica. E ele também pode ser um problema que o conteúdo que você está cadastrando, as informações que você está colocando, elas são pesadas e isso faz com que o carregamento demore mais. Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Um terceiro problema pode ser a usabilidade. A usabilidade é o quanto é fácil usar a sua plataforma. Em quantos cliques o usuário consegue chegar ao objetivo final dele. Ele tem que clicar em vários lugares para ele conseguir colocar um ponto no carrinho. Ele tem que clicar em várias coisas, tem que preencher um monte de informação para conseguir fechar uma compra. Então assim, a usabilidade, o quanto mais simples ela for, isso eu falo tanto para computador quanto para celular. Principalmente para celular nos dias de hoje, porque as pessoas hoje cada vez mais navegam, usam o celular como a primeira opção de navegação delas na internet. Eu vejo lojas hoje que tem até uma navegação legal no computador, que tem uma navegação bacana, uma usabilidade boa no computador. Porém, quando vai para o celular, a usabilidade não é tão boa. É uma usabilidade que compromete a experiência do usuário, fazendo com que o usuário tenha que dar muitos cliques, tenha que entender algumas questões, aonde que ele vai, ele tem que ficar buscando, aonde ele clica para chegar até onde ele quer. Então, a usabilidade parece que é algo que não compromete tanto, mas sim, ela compromete demais. Um site confuso, um site que a pessoa tem que dar muito clique, preencher muita coisa para conseguir efetivar uma compra, é um site que é burocrático, é um site que as pessoas não vão ter uma experiência boa, não vão se sentir tão confortáveis em comprar. E isso faz sim que o abandono de compra cresça demais na sua loja e compromete diretamente nas suas vendas também. Então, fazer um teste de usabilidade, ver o quanto é fácil comprar na sua loja, é fundamental. E aí eu coloco até um teste para você pedir para outras pessoas que você conhece, testar e passarem o feedback delas. Claro que você não vai poder levar em consideração tudo o que falarem, você vai ter que fazer uma média dos principais comentários, para que você consiga melhorar, otimizar isso na sua plataforma, ou com o seu fornecedor da plataforma, ou algumas coisas até você mesmo consegue ir lá e mexer e adaptar, para que a sua usabilidade fique melhor, e assim você consiga ter melhores resultados na sua loja virtual. E um quarto ponto também, que é fundamental, é relacionado com a segurança. O quanto a sua plataforma é segura e o quanto que ela mostra que ela é segura. Uma coisa é a plataforma ser segura, ela conter lá os certificados de segurança, os protocolos exigidos pelo Google, os protocolos que realmente blindam os dados do usuário, os dados de informação de pagamento. Isso eu coloco que a grande maioria esmagadora das plataformas já tem, porém, nem todas exibem essas informações da maneira que melhor mostra para o usuário que realmente ele pode confiar naquela plataforma. Eu já vi várias plataformas, várias lojas, que não mostram os certificados, os selos, não mostram as provas de segurança nos momentos cruciais da navegação, fazendo com que o usuário fique inseguro. Então assim, você tem que ter na navegação da sua loja, ali no rodapé, claro, é meio que obrigatório você ter os selos, os certificados expostos, para que a pessoa sempre visualize que a sua loja realmente é segura, você ter parceria com empresas que validem, por exemplo, o Ebit, o Site Blindado, tem algumas empresas que também ajudam a você a mostrar que você é mais seguro. Então, você se preocupar com isso e mostrar para o seu usuário essa questão, vai, claro, com certeza, deixar ele confortável em comprar de você. Entra nessa questão até o sistema de pagamento que você usa. Tem alguns sistemas de pagamento, alguns getters de pagamento, que por eles fazerem mais propaganda, por eles serem mais comerciais, vamos dizer assim, eles são reconhecidos pelo consumidor final como mais seguros, como mais confiáveis. E aí você acabar usando um sistema de pagamento que tem essa chancela de segurança, vai beneficiar você. Porque uma vez que o usuário entra e viu que você usa um sistema de pagamento que ele, o usuário, reconhece como um sistema de pagamento seguro, ele automaticamente transmite essa segurança, essa credibilidade para você. Então, isso é muito bom também você pensar, porque também envolve a parte de segurança da sua loja virtual também. Então, apresentar esses atributos de segurança, selos, essas informações visuais no processo de navegação é muito importante. Então, ali no carrinho tem que constar na hora que o usuário vai colocar as informações de pagamento, principalmente também, na página de produto, de detalhes do produto, você confirmar, você colocar validador de segurança. Ou seja, em todo momento que o usuário estiver navegando na sua loja, ele tem que perceber que existe uma preocupação da loja em manter a segurança da navegação dele e dos dados dele. Então, colocar ali na política também de segurança, na política de privacidade, você tem que deixar as informações bastante claras e explícitas para que em nenhum momento o usuário desconfie de alguma coisa e, por conta da desconfiança, ele deixe de comprar de você. Imagina que ele encontrou o produto que ele quer, está no preço que ele quer, está em todas as condições favoráveis, porém, ele não está confiando. Tem alguma questão na segurança que ele está desconfiado, e ele vai deixar de comprar de você justamente porque você não se atentou a esse ponto. E aí, novamente, quando você está escolhendo a plataforma, essa questão é um dos pontos principais para você validar, para ver se a plataforma atende esses requisitos, para que você utilize as plataformas que, de fato, façam a lição de casa direito e, dessa forma, façam que você tenha melhores resultados nas suas vendas também. Bom, essas foram as principais questões que envolvem a plataforma, desempenho, velocidade, a questão da usabilidade, o visual, o layout, a questão da aparência do seu site, a questão da segurança, todos esses pontos são fundamentais e eles comprometem muito. Se você não está vendendo, um dos problemas pode, sim, estar relacionado a esses pontos da plataforma que a gente falou aqui nessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, se algum desses pontos não ficou tão claro, que você precisa de mais detalhes para você entender, deixe um comentário aqui embaixo. Se você já percebeu que a sua loja falha em algum desses critérios, compartilhe aqui com a gente também para a gente poder interagir junto, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas que vão ajudar você a alavancar os seus resultados, melhorar as vendas da sua loja virtual e começar o e-commerce da forma correta, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.